e aí e aí e aí e aí e aí e aí e cacau agora já separei aqui ó ele sai só uma sementinha aqui ó dá para ver é a castanha dele ele tem uma castanha dentro da semente ele fica mais durinho por dentro a semente fica dentro né com a mão mesmo já consegui tirar acho que ele passou um pouco do ponto mas ele vai dar sabor também chocolate é só tirar essa castanha aqui do meio da pra ver tira casca e põe a castanha e aí e aí e aí a parte de fora não pega senão vai ficar Quando ele começar a estalar no forno tem que tirar já Deixar um pouquinho mais e ele já pegou o couro já Está bom Um, dois, parou Uma, duas, não Viajou Foi bom Cabanha do Vermelho, Posto Hotel Cundental, GR, Restaurante Avenida, Voltando da Cobra Aparecida, Paldir, Inocência, Mato Grosso Zú Para ele, é, sucesso é bom hoje Temos animais de exposição, tanta gente, todos lá no Brasil Aqui, venha fazer uma visita conosco aqui E a gente vai, hein Tem você, Rafael Vamos lá, hein Lote número 14 Olha o que vem aí Olha a variedade de cenários O que é isso, senhor O que é isso, senhor Olha só Que oportunidade boa Para se encontrar Para você fazer um negócio 2, 4, 6, 8, 1 Apertar devagar para não sair a castanha Se não é, 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 se não é São 10, olha aí Que presente é o que é a oportunidade de 330 em filhos E, bom tarde, hein Ô, Canatal Pode ficar recalquejada Porém, sem documentos Está recalquejada, sem documentos 3 parcelas 1 mais 2 Ou 30 dias retireto, tá bom? Perfeito, tá? 8, 10, né O parcelas Com 30 dias retireto Vamos lá Parcela de 8 Vamos, senhora, primeiro 3 parcelas de 8 Aproveite a recuperação Aplausos 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 Sem documento, viu, Caratal? Caranquejada sem documento. E aí? São todos caranquejados sem documento. E aí? Ai, é filho. Aposenta... ... ... ... ... ... ... ... E a validade pela emissão...